Whey novo que acabou de chegar da Bob Action, sabor napolitano. Eu confesso pra vocês que eu nunca tinha tomado esse e nem desse sabor napolitano. Então resolvi testar ele, eu sempre tomo Max Titanium Integral, mas hoje eu vou testar ele aqui. Ele vai ser meu Whey nesses próximos dias aí, ele é um Whey isolado. Ele tem 89% de proteína, 5% de BCAA e glutamina por porção, né? Eu não sei a dose dele, deixa eu ver aqui. Aqui não fala informação nutricional. Ah, 30 gramas de proteína, 30 gramas de proteína por porção. É uma porção boa, a Max Titanium é 21 gramas de proteína e esse é 30. Olha como que ele é por dentro, sabor napolitano. Agora eu vou mudar a câmera e vou mostrar pra vocês como que ele dilui na água. Eu vou fazer com água mesmo, não com leite e vou... Porque ele é isolado, né? Então pra quem tiver problema com lactose, ele é muito bom. E eu vou ver como que ele dilui. Vou usar um copo normal, não vou usar a minha shakeira não. Então gente, o copo tá aqui. Copo do gigante. Coritiba. E do whey de napolitano da Bob Action. Vamos ver se ele é bom. Aqui diz que é uma porção dessa aqui. Então vamos fazer com um só. Aqui tem 200 ml de água, aproximadamente. Medir junto com o olho. Vamos ver. Até a princípio, parece um whey normal. Agora eu preciso de uma colher pra mexer isso aqui. Gente, a princípio tinha que se fazer numa shakeira mesmo. Porque ele tá misturando igual o whey normal. Qualquer whey faz isso aqui, tá gente? Não é só da Bob Act. Aí o que que eu faço? Quando eu fiz isso aqui, pra não mostrar ele na shakeira. Porque na shakeira, você sabe que você vai bater ela aí por um tempinho e ele já vai misturar. Cara, ele diluiu muito bem na água. Olha aqui. Não tem mais nada já. Cara, ele diluiu muito bem. Esse é o teste, gente, do whey da Bob Act. Eu gostei. Agora vamos pro sabor? Vamos ver se o sabor é bom. Agora é a hora da verdade, gente. Assim. Dá pra perceber que é napolitano. Lembra o sorvete napolitano. Achei que ele misturou muito bem com a água. Em 200 ml, misturou muito bem. Me surpreendeu. Não ficou preso no fundo. Assim, em sabor poderia ser melhor. Mas eu acho que se você bater ele aqui com um morango, com uma banana, cara, vai ficar um way top. Mas... Em sabor, nota de 1 a 5 de estrelas, né? Eu acho que ele seria aí em sabor 3 estrelas, sabe? O napolitano da Bob Act, eu daria 3 estrelas. De 5 estrelas, ele ficaria com 3. Não é enjoativo. Eu acho que você aguentaria tomar ele. Tá bom? E com uma fruta aqui, com alguma receita, ele ficaria espetacular. Eu acho que o 3 estrelas tá ótimo. Eu acho que o 3 estrelas tá ótimo. Eu acho que o 4 estrelas tá ótimo. Obrigado.